Lua, anivital B.J. Jesus, a sensação de areias Fica por favor Sem o teu amor não sou a mesma Não tem perdão pra dor Agora aproveita minha ausência Para o seu otário Por favor, tenta escutar Se eu te perder não sei se posso aguentar O meu pior vacilo Sempre foi te amar demais Vou seguir sozinho e agora só me deixa em paz Não vá, não vá, não vá É tarde demais, eu não vou voltar Não vá, não vá, não vá É tarde demais, eu não vou voltar B.J. Jesus, a sensação de areias Não É tarde demais, eu não vou voltar Fica por favor Sem o teu amor não sou a mesma Não tem perdão pra dor Agora aproveita minha ausência Para o seu taro, por favor, tente escutar Se eu te perder, não sei se posso aguentar O meu pior vacilo, sempre foi te amar demais Vou seguir sozinho e agora só me deixa em paz Não vá, não vá, não vá É tarde demais, eu não vou voltar Não vá, não vá, não vá É tarde demais, eu não vou voltar Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Obrigado.